Olá, bem-vindo a esse canal. Esse canal é o canal GarageBand Brasil, aonde você aprende tudo sobre o GarageBand. Seja bem-vindo a esse canal. Olha só, hoje eu quero falar de uma masterização rápida e apenas em 3 minutos. É isso aí, a tecnologia chegou também no nosso home studio, que bom né? Então as vantagens hoje são muito boas. Nós conseguimos masterizar isso em 13 minutos, como assim? Em um site chamado Lander, é isso aí. Esse é um site profissional, aonde você tem uma masterização também profissional, galera, e de qualidade. Escutei já várias masterizações e confesso pra vocês que não vejo diferença, tá? Se há, eu não percebi, o meu ouvido não conseguiu perceber. Mas olha só, como é que você faz isso? Você vai entrar nesse Lander, aqui eu vou deixar a descrição pra você aí, debaixo aí, tá? Dos comentários aí, vou deixar o link pra vocês desse site e você vai entrar e você vai enviar a sua música. Eu já enviei a minha música aqui, tá? Então ela já tá aqui, é uma música que eu fiz aqui mesmo no meu home studio. Gravei aqui tudo, mixei aqui, só que eu precisava de uma masterização e uma masterização que fosse rápida. Então, o que foi que eu fiz? Eu enviei aqui pro Lander, que é um site que a gente pesquisando aí, descobriu isso aí, muito bom. Mão na roda, galera. E eu quero mostrar pra vocês primeiro a minha mixagem crua, beleza? Vou mostrar pra vocês essa mixagem crua e depois eu vou mostrar pra vocês a, no caso aqui, a masterização do site, beleza? Então vamos escutar, então, agora aqui a minha mixagem. Bem diz a minha alma ao Senhor, que tudo fez por mim. E tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. A alegria do Senhor, a nossa força é, é Ele quem me mantém de pé, Seu Vá. Beleza, tem uma parada aqui, olha só. Galera, já pensou um site desse que você envia sua música e aí em 3 minutos já faz a masterização? Essa aí foi a minha mixagem, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a masterização, tá? Deixa eu abrir aqui, o site tá um pouco lento aqui. Na realidade é a minha internet, né? Desculpem. Internet boa, né? Muito boa. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é soltar a masterização dos caras lá desse site, beleza? Esse site é um site muito conhecido, tá? É de qualidade profissional de masterização mesmo, galera, pode confiar, é top de linha. Então, assim, lembrando, faça o seu cadastro, tá? A primeira música desse site é gratuito, beleza? Não tem custo nenhum, no caso, a primeira masterização. Só que eles não te entregam no Eve, eles te entregam em quê? Eles te entregam em MP3, tá? Mas a qualidade é absurda, cara, da masterização. Mas se você quiser, no caso, comprar, você vai pagar ali uns R$60, R$70, dependendo da qualidade que você escolher, tá? Agora, então, eu vou pegar aqui, vou colocar no Landa e a masterização dele você vai escutar aí, viu? Você vai achar, cara, muito top, ó. Vamos lá, então, vamos ao que interessa. Vou soltar aqui pra vocês, beleza? Jeová direi, o Senhor proverá, Jeová xalom, envia-me a paz, Jeová chama, Ele está neste lugar. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar de novo a masterização deles e vou colocar como é que era antes a minha mixagem. E depois da masterização como ficou, vou ficar trocando entre a masterização e a mixagem que eu fiz, beleza? Então, olha só, você viu que é uma diferença muito grande, traz pra fora a sua mixagem, né? Dá uma vida e o melhor, regula as frequências de forma correta, entendeu? Você não vai ter trabalho aí de nenhuma masterização, você vai fazer a sua mixagem, como eu falei. Eu não gosto, tá, de fazer masterização. Eu acho chato, acho demorado, entendeu? Então, assim, pra mim é a mão na roda, porque quando você fechar o seu projeto aí, que você fechar a sua gravação com alguém, o que você vai fazer? Você vai pegar, já coloca aí, né, o valor aí da masterização incluído aí, entendeu? O seu gasto e aí faz um trabalho de qualidade, né? Lembrando que uma boa mixagem, uma boa masterização, né? Não adianta nada ali você fazer uma mau mixagem e mandar pro Lander aqui, que também quem não vai fazer milagre pra você. Mas é isso aí, galera. Abraço, se inscreva no canal, deixe seu joinha, entendeu? Deixe seu comentário pro YouTube entender que você está gostando desse conteúdo, beleza? E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, entendeu? Fale com a gente aí seu comentário e abraço e até o próximo vídeo, beleza?